Você lembra algumas semanas atrás que eu fiz uma live sobre um jogo de corrida de visão isométrica chamada Gene Rally? Durante a live eu mostrei pra você que através do seu editor de pista você poderia criar 9 circuitos para o jogo Gene Rally. Porém, o software em si é bastante limitado porque você não consegue fazer circuitos muito complexos ou muito bonitos, utilizando apenas a ferramenta oferecida pelo Track Editor. Por conta disso, alguns usuários, como por exemplo o andrestar777oficial, nos pergunta Como eu faço pra criar as pistas do Gene Rally de uma maneira profissional? Esse conteúdo até você encontra na internet, porém com uma qualidade de batata, uma vez que foi gravada 10, 12 anos atrás, lá no início do YouTube. Para você poder seguir esse tutorial, o ideal é que você tenha já um conhecimento básico da ferramenta do Adobe Photoshop para que você consiga seguir o meu passo a passo. Lembrando também que o meu Photoshop está configurado para o inglês, uma vez que a maioria dos tutoriais que eu acompanho na internet são nesse idioma e dessa forma fica até mais fácil para eu aprender coisas novas nesse programa. Mas antes de começar o vídeo eu quero fazer um agradecimento rápido a todos os membros que nos apoiam financeiramente o canal para que esse projeto do Flá Gamer continue viável na internet. Junte-se a gente hoje mesmo no clube de membros para poder conferir os benefícios exclusivos como, por exemplo, o acesso antecipado aos vídeos do canal e a participação de lives exclusivas para membro. Clique no botão Seja Membro e confira todos os benefícios. Começa a partir de agora mais um Flá Gamer Responde! O primeiro passo é criar a nossa paleta de cores. O Gene Rally tem uma quantidade limitada de cores que ele reconhece. E para isso vamos selecionar os objetos Tarmac, Mud, Sand, Snow, a linha amarela e o óleo para colocar em cima do asfalto. Esqueci da zebra que tem vermelho. Em seguida vamos exportar clicando em Export, Land, para exportar a pista no formato bitmap. Agora vai depender de suas habilidades no Photoshop a partir do passo 2. Abra o arquivo no Photoshop. Não mexa no modo de cor ou deixando indexado e também não desbloqueie a camada. Trabalhe com uma camada só, ou dará problemas na hora de importar de novo no editor da pista. Com a caneta Bezier vamos desenhar a pista. Essa ferramenta é simples de manipular. Você clica uma vez para gerar um ponto. Crie um segundo ponto em outro lugar e com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste para formar as alças da curva Bezier que te permite uma futura edição em deixar a curva mais aberta ou fechada. Clicando em qualquer um dos pontos com Ctrl, você move de lugar. Para manipular as alças individualmente, você deve pressionar o botão Alt. Quando acabar, vai na aba Pass, clique com o botão direito e vai em Make Selection. Aperte OK. Se estiver utilizando o Photoshop 2020, inverta a seleção apertando Ctrl Shift I, vá em Edit e Stroke. Deixe a largura entre 20 a 25 pixels e na cor, selecione a cor do asfalto. Em Location, deixe em Inside para gerar o contorno na parte de dentro da seleção. Os boxes vamos fazer um pouco diferente. Com a mesma caneta de Bezier, vamos desenhar o Pit Lane. Na mesma aba Path, em vez de irmos em Make Selection, clicamos neste segundo botão aqui embaixo. Ele vai contornar utilizando as configurações do pincel no Photoshop, que já tinha 20 pixels de largura pré-configurado. O próximo passo é fazer o contorno externo da pista. Selecione com a varinha mágica, vá em Select, Modify e Border. Coloque apenas 1 pixel de largura da borda. Com o pincel, vamos pintar de branco o contorno destacado. Em seguida, vou te mostrar como fazer as zebras. Selecione o asfalto, vá em Select, Modify e Expand. Vamos expandir a seleção em 3 pixels, mas o pulo do gato é utilizar a varinha mágica com a tecla Alt pressionada, para subtrair a parte do asfalto para que tenhamos apenas a seleção da parte de fora da pista, além da linha branca. Ali, vamos pintar a zebra e utilizaremos também o pincel para fazer os riscos da zebra. Porém, no caso desta pista, eu não quero colocar zebras. Eu vou desenhar a areia da praia e gostaria que a textura fosse granulada, dando uma mistura mais interessante com a textura da grama. Você pode mudar o modo do pincel de Flash Holds para Dissolve e reduzir a opacidade para ter o mesmo efeito. Vou fazer o mesmo efeito utilizando as cores da lama e da areia mais escura, que contorna o bordo do bege da areia. Lembrando que a tecla de atalho do conta-gota para selecionar a cor no Photoshop é a letra I. A areia também serve para criar as caixas de brito. A pista básica, de certa forma, está pronta. Você pode adicionar detalhes, como a linha de largada ou a linha que delimita o box da pista, utilizando as formas geométricas básicas do Photoshop, como o quadrado ou a linha. Aqui a criatividade manda. Não tem muito segredo. Vou aplicar o mesmo efeito que fiz na areia para fazer o pedote, mesclando os dois tipos de asfalto. Quando você acabar de desenhar a pista e os detalhes externos, basta apenas salvar o arquivo apertando CTRL S. A partir de agora, vamos trabalhar no Track Editor. No Track Editor, clica em Import e Land para importar o mapa da pista. Em Track Properties, alteramos o World Size para o tamanho máximo para que a nossa pista fique mais comprida. Basta agora adicionar os objetos, começando pela posição de onde os carros irão largar. A posição dos mecânicos de boxe para fazer a parada. Os limitadores de velocidade, adicionados na versão 1.2D do game. E os objetos com um muro de concreto, rondando toda a pista. Para rotacionar o objeto, basta pressionar o botão direito do mouse. E assim, vamos nós colocando os objetos ao redor da pista. Vamos colocar a barrilha de proteção, que é esse Arm Core Barrier, ali no Pit Lane. Caso você erra a posição do objeto, o que é bastante comum, use o botão Delete Object e clique com o botão esquerdo do mouse em cima do objeto para apagá-lo. O Soft Walls seria o equivalente à barrilha de pneus do jogo. Ele amortiza os danos sofridos pelos carros. Vou colocar nesse trecho mais sinuoso. Os Sunk Tires são os pneus afundados muito comuns na pista dos anos 60, para evitar que corte caminho. Os Checkpoints servem para delimitar os pontos que o piloto é obrigado a passar, para que a volta seja válida. Outro objeto que também colocaram na versão 1.2D do jogo, são os cones. Estes em vermelho, são fixos e em azul, podem ser atropelados quando o carro passa sobre eles. Depois do Checkpoint, falta apenas desenhar o traçado para que os bots saibam por onde correr. Para facilitar o desenho desta linha, você pode aumentar o Rope Length, para uma sensibilidade menor e assim cometer menos erros. Caso cometa 1, é fácil desfazer. Basta clicar em Delete e o botão AI. A mesma coisa faremos com a linha na qual o bot percorrerá ao entrar nos boxes. Quando acabar, não esqueça de salvar a pista. Utilize nomes curtos e sem espaços para que o jogo reconheça. De preferência, com menos de 16 caracteres. Para ver o progresso da pista, clique em Launch Jelly Rally para abrir o jogo. A pista já está funcional, porém um pouco deserta. Vamos voltar ao Track Editor e adicionar alguns objetos, como a arquibancada, que é o objeto stand, palmeiras ao redor da areia, pessoas na parte interna da pista, até porque não chegou o Covid-19 no jogo Jelly Rally. Vou usar essas cabines para fazer as caralhos do boxe. Vou preencher a rua com casas e prédios e posso circundar o autódromo com poste de luz para uma eventual corrida noturna, que não é possível em Jelly Rally. Esqueci da ponte para as pessoas atravessarem para o outro lado e estes gates, que são aqueles outdoors dos autódromos com a publicidade. Salve clicando com o botão Save. Agora a pista está bacana. Aproveitando, vou mostrar as outras opções de Track Properties. Aqui posso alterar o ângulo e a distância da câmera em relação à pista. Para essa pista, gostei do ângulo de visão de 40 graus, rotação em menos 90 e a distância da câmera em 60. Tudo certo. Agora a pista preenche melhor a tela. Agora só falta o relevo. Tem duas formas de adicionar o relevo nas pistas de Jelly Rally. Nativamente através do Track Editor ou através de um outro programa que eu vou mostrar daqui a pouco. Dentro do programa, temos as opções H-Map Adjust e H-Map Smooth. A primeira opção, adiciona ou retira a altura do terreno. Com o botão esquerdo você faz morrinho e com o botão direito você afunda o terreno até ele estar abaixo do nível do mar, como você percebe que eu estou fazendo ao redor da praia que criei. E o H-Map Smooth faz a suavização do terreno para que não pareça a pista de rally. Na terceira barrinha escrito Height Land, jogue tudo para a esquerda para enxergar apenas o mapeamento do relevo da pista. Uma das coisas mais difíceis é fazer a ondulação de pista oval. Quase nunca consigo fazer perfeito. Se não gostou do resultado e quiser apagar tudo, clique no botão Flatten Height Map e pronto. A outra opção de fazer é através deste programa GHRM Edit. A vantagem deste programa é a visualização em tempo real e em 3D da pista que está modelando o relevo. Não só isso, mas você também conta com ferramentas mais precisas, na qual você pode puxar o vértice da pista e andá-la a pé para verificar se ainda há algum bump utilizando as setas do teclado para movimentar o boneco. Clicando nesse botão de grid, você tem uma noção bem melhor da malha do terreno, podendo fazer um ajuste mais fino. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, uma vez que esse processo de criar relevos pode te consumir horas, mas com o conhecimento adquirido hoje, você será capaz de construir a sua própria pista neste jogo. Agora, simplesmente você colocar a mão na massa, pois eu quero ver a sua criatividade florescendo, criando novos circuitos para este espetacular jogo do Gene Rally. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu like e de se inscrever aqui no canal Flá Gamer. Nós temos vídeos todos os sábados aqui no canal, além de lives quartas e domingos. Ative o sininho para você não perder nenhuma notificação do canal Flá Gamer. Também siga o Flá Gamer nas outras redes sociais, para não perder conteúdo exclusivo que eu só posto no Twitter e no Instagram. E com isso nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho